Mas o Sr. Constantino Casarão morreu. Rei morto, rei posto, quem manda agora aqui sou eu. É sentido? Ora, se eu não ponho esta tropa na horda... Calculo que o Sr. Cornel queira tomar um pequeno almoço, não? Afirmo-te. Tenha bondade, presta a porta. Aquela porta ali? É, aquela mesmo. Tem certeza? Tenho. Tenho meu Cornel. Meu Cornel! Só se diz que é por aquela? Então é por aquela, isto não é aquela, não é aquela. Mas aquele que diz que é aquela! Mas olha que é por aquela! COALA! Aquela ali que está a ver! Muito obrigado. Ah, vai-se bem por cima. Bom dia! Bem-vindo ao hotel! O Lobning Well Campos Hotel tem reserva! Um ponto-tinho para dois. E o Heber reserva de um litel do Fora. Ah! Diz que bem-vindo! Ah, sim! Ótimo, isto está muito bom, meu irmão, dada, este ano. É, tudo dá, é verdade. Imagina-me só, nem sequer arranjámos lugar no seminário. Ah, não me digam, isto não tem reserva? Tenho sim, pode por ficar aí. Quadro Viriado Mendonça! Viriado Mendonça! Viriado Mendonça! Agora... Não pode por ficar! Aqui, o mal de Zé Pendon não pode por ficar. Ah! Ah, espera do que? Pode vir aí, nessa coisa de Zé Melros. Muito bem, mas é, é, informou-me a estudar a reserva. Ah, sim, a reserva está do meu! Ah, 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 doutor. Por acaso servir a mamãe? Não lhe diga que eu fui tomar um pequeno almoço. Não esteja descansada, Fatinha. Se a Fatinha está tão gormita hoje... Oh, 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 doutor Frederico, por amor de Deus, você não me seduza. Você sabe perfeitamente que eu fui chamada para o rebanho do senhor. E foi muito bem chamada. Amor, pare de atormentar as minhas dúvidas. Mas eu, se tivesse um rebanho, também a chamava para o brevi. Eu estava a ter tantas saudades suas. E eu, madame, eu estava aqui a conter-me. Eu ansei pelas suas carnes. E eu pelas estuas, pelo seu maco. E eu pela sua pá. E eu pelo seu pão. E eu pelos seus sacaretos. Chamar-me de barca? Está a chamar-me de boi. Estou a chamar-me de barca? Ei, basta, basta! Gente, basta! Estou a chamar-me de escola! Só para não, talvez... Poder! 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 Ahhhh! Ai, ai! Eu memória que a nossa relação seja metida em segredo. Por outro lado, eu sacrifico... Sacrifico um casante com a Alêndia E desta forma nós prendemo-la aos nossos projetos de laços matrimoniais. Posso até ir para o inferno, mas ele não vai ficar melhor, padre. Ora, tu não veste como fosse o doutor Rodrigo que o hotel estava na miséria. E tu, muito provavelmente, estavas no desemprego. Padrinho, eu conheço bem a história deste ozel. Tudo o que aqui está deve-se inteiramente ao trabalho do teu pai. Oi? Tem mais alguém para o café da manhã? É que se não tem, o Jeferson vai arrumar. Eu acho que já vieram todos, a não ser que o Sr. Garcia cai. O que é que é lei? O Sr. Garcia não tem direito, se quiser. Paga! Jeferson, podes arrumar. Sim, Sr. Frederico. Desculpa. Oi? O que é que tu disseste? Eu disse sim, Sr. Frederico. Não, não, desculpa, está-se ficando arrumado. É senhor, é doutor. Doutor! Ai! Ai! Me desculpa, doutor, doutor, doutor Frederico. Sou ele, Constantino Casarão. O defunto? Qual defunto sabe perfeitamente quando eu morri? Anda cá, conta-me tudo rápido. Claro, Sr. Casarão. Eles continuam de casa. A madame casarão diz que é evidente e recebe mensagens da Virgem. Até faz seus espiritismos em casa. Aliás, cobra uma fortuna a quem quiser assistir. Agora parece-me que o doutor quer casar-se com a Fatinha. Casar com a Fatinha? Quando eu estiver casado com a moça, vai tentar passar a perna na madame para se apoderar de um negócio de uma vez por todas. Acho que tens razão, acho que tens razão. Quero casar com a Fatinha para depois dar o golpe final e ficar com o hotel. E não sabe. Prefemente eu caso-me com o alento e... Fala paz, olha o outro. Vai, meu Deus! Fala paz, meu Deus! Fala paz, meu Deus! Fala paz, meu Deus! Fala paz, meu Deus! E depois, assim, muito brevemente, eu... Fala paz, meu Deus! Fala paz, Deus! Fala paz! Fala paz... Fala paz, mate! unanim STUDENTS Não há julgaduras, esta é uma terra de oportunidades. E de oportunistas, também. Também há para aí muitos, há para aí muitos.